Não me rendo na Tua presença, Espírito Santo Espírito Santo de Deus, vem e enche-me Espírito Santo de Deus, vem e enche-me Do céu pra você, vem, vem pra gente Espírito Santo de Deus, vem e enche-me Chama que Ele vem, Espírito Santo Espírito Santo de Deus, vem e enche-me Espírito Santo de Deus, vem e enche-me Inunda-me como um manancial Transporta em mim a Tua salvação Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo Se puder, pegue em Teus braços Inunda-me como um manancial Transporta em mim a Tua salvação Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo Mais uma vez Inunda-me como um manancial Inunda-me como um manancial Inunda-me como um manancial Inunda-me como um manancial Espírito Santo Amado Espírito Santo, nós Na autoridade do nome de Jesus Queremos ser, nesse instante Não podemos ser diferentes Precisamos ser vazos, vazios Para que a mão poderosa do Senhor Possa preencher, possa encher, encher E mais que encher, transbordar Espírito Santo Nós já nos colocamos Como facilitadores da Tua graça Para que este povo que se reúne conosco Nessa hora Você que está rezando conosco pelo Instagram Seja inundado Esse é o nosso desejo Seja inundado nessa tarde Você que está rezando conosco pelo Youtube Seja inundado Você que está rezando conosco pelo Facebook Deseja, deseja Ser inundado pelo Espírito Santo Nós queremos, Espírito Santo, sair da superficialidade Queremos provocar o céu nessa tarde Porque o céu é dos violentos Vai nos ensinar a palavra E nós queremos ser violentos na oração No melhor sentido dessa palavra Por isso eu peço a você, meu irmão Deixa de lado Aquela certeza que você tinha De que você ia assistir Homens e mulheres rezando Não Se você veio Para este ambiente virtual Pensando que você ia assistir Homens e mulheres rezando e cantando Deixa eu atualizar você Não, não, não Você vai começar a rezar Você vai orar Na liberdade do Espírito E o Espírito vai conduzir todas as coisas aqui Nós não sabemos o que acontece depois que nós dizemos Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Espírito Santo enche Nós não sabemos o que acontece depois disso Mas nós estamos nos atrevendo a dizer Espírito Santo enche-nos Enche-nos Espírito Santo Com a graça da sua virtude Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Todos os quatro cantos da terra Sopra O hálito da vida sobre nós Tu és chamado de água viva Tu és esse Esse manancial Tu és Espírito Santo O dedo de Deus Por isso encharca Encharca Assim como em Cachoeira Paulista E em tantas cidades Do estado de São Paulo Vivemos um dia chuvoso Eu creio, irmão E essa certeza que o Senhor já coloca no meu coração A chuva que eu vi lá fora A chuva que eu presenciei Vindo para Cachoeira Paulista Foi só o prenúncio Da chuva que Ele vai derramar aqui dentro Amém? Da chuva que Ele vai derramar no meio de nós Por isso, não retenha Não retenha Como diz meu amigo Alexandre Fecha o guarda-chuva, meu filho Fecha o guarda-chuva, minha filha E deixa Entra Entra, mas entra para se molhar Não molha só as canelas, não Mergulha Porque na água do Espírito Você não se afoga Ergue os braços Ergue os braços E vai orando no Espírito Vai orando no Espírito E deixando o Espírito Esvaziar você Enquanto você olha no Espírito O Espírito esvazia você E depois Doendo certo Ele vai te encher Ele vai encher você Ele vai encher Vai encher até transportar Ele vai encher Ele vai encher Amém. 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 Precisa levantar Do óleo Nas jocas, da sagredade Porque o óleo Nubrifica As partes necessárias Que precisa se movimentar As partes que se movimentam Nessa visão que eu tenho E na vida de muitas pessoas Que estão agora rezando conosco Pelo Instagram, pelo Youtube Pelo Facebook Estava faltando Esse óleo Comparando meu irmão Pra você entender O Espírito Santo É o óleo da unção Você tem um coração novo Você tem intenções redas Você tem bons propósitos Mas te faltava a unção E a unção está sendo entregue agora Pra que você Use-a Mas antes de usá-la Pra que você Proteja a unção Que Deus está ajudando Ele está separando você Consagrando você E derramando sobre você Quando derramou o ovo da cabeça De Davi O óleo da unção Ele está deitando Esse azeite Sobre a sua vida Encharque-se Encharque-se Da água que te lava E encharque-se E encharque-se Como salve-lhe Peita sobre a sua cabeça Sobre a sua vida Bendito seja Deus Amém Você escutou o que os corações Vocês se sentem Sempre vazios O mais que você reza O mais que você busca Deus Você se sente sempre fraco É como se você tivesse O coração furado E essa mesma imagem que eu tenho De um vaso em forma de coração Furado Com furos bem pequenos Por onde toda a graça Que você experimenta Escolta E ela vai embora O Senhor está retirando De cima de você Dos seus ombros Todo o peso de condensão O Senhor está agora Fechando esses furos O próprio oleiro Vai te revestir Vai te fazer de novo Um vaso Onde a graça dele Possa permanecer Sim, a graça de Deus Quer permanecer Sobre o que Deus faz Mas a graça de Deus Não permanece Aonde Não É favorável O Senhor está fechando As brechas O Senhor está fechando Os buraquinhos Que nós mesmos Vamos construindo Vamos trabalhando Em nossos corações Fazendo com que A graça de Deus escoasse Porque Ele quer permanecer Ele quer permanecer Em nossas corações O Senhor está fechando Em nossas corações O Senhor está fechando O Senhor está fechando A graça de Deus Essa chama conforme nós clamávamos Pedíamos Em Espírito Santo Essa chama ia se encorpando Ia aumentando Ia tendo volume E essa chama Forná-los Era um rastro Um rastro de fogo E o Senhor está fechando E o Senhor está fechando Com você agora É Ele que está dizendo Sou eu Meu Deus Sou eu Que abrazo O teu coração Sou eu Que coloco a chama Do meu amor Na tua vida E com essa chama De amor Meu irmão e minha irmã Creia Deus está derramando Essa chama de amor Que é o Espírito Santo Sobre você agora Para que todas As situações Ao seu redor Sejam incendiadas Se tornem E chama também Sejam contagiadas Atingidas Envolvidas Por essa chama De amor Aonde é o desamor Aonde é o pecado Aonde é o ódio Aonde é o mal Aonde é o vício Deus agora está falando Que Ele não quer Nenhuma dessas coisas Mas Ele quer A chama do seu amor A chama do seu amor Imperando Pairando Reimando Sobre todas As situações O Senhor mostra Uma jovem Que estava Com o coração Muito triste Porque ela faz parte Desses 14 milhões E 200 mil Desempregados E você até Está olhando Assim com incredulidade Eu estou dizendo Para você Minha querida jovem Ao técnico Desse grupo De oração Quando esse grupo De oração Terminar Você vai receber Ainda hoje Telefonema E esse telefonema Que vai chegar Para você Minha querida jovem É uma proposta De emprego Para você Você já estava Há muito tempo Sem resposta Já tinha mandado O currículo Para tudo que é canto E hoje Ao final Desse grupo Você vai receber Essa ligação Desse mesmo Smartfone Você vai receber Essa ligação E é o emprego Que vocês Estão procurando É a resposta De Deus Que vocês Estavam esperando Nosso Deus Nosso Deus Não se deixam Em generosidade Você Irmãs Você Irmã Que está agora Em lágrimas Chorando Porque você Jogou a toalha Você desistiu Desse casamento Você disse Não tem mais jeito O seu marido Adulto E o seu marido Que vive Na orgia Marido Mulherengo E você sabe Que ele tem Não só um amante Mas tem mais Que um amante E ele está Nessa vida De pecado Estabecei Algum pecado Conscientemente Até mesmo Te provocando Te desafiando Fazendo pirraça E você Foi desanimando Você toma Remédio controlado Você Já jogou a toalha E disse Eu desisto Não tem mais jeito Deus está agora Incendiando Este casamento Deus agora Está envolvendo Esse homem Com a chama Do seu amor Deus está colocando Agora no coração Dele Um profundo arrependimento Sem no coração Do teu marido Deus agora Coloca uma positiva Versão pelo pecado Ele cai em si Nesse momento Não há resposta Não há explicação Não tem como explicar É mistério É ação de Deus É o sobrenatural De Deus Deus está agindo agora No coração De este homem E é a resposta As suas orações Minha irmã É a resposta As suas lágrimas É a resposta É a resposta Com angústia Há tantas noites Maldormidas Deus está Para respondendo Incendiando este homem Com a chama Do seu amor Com o Espírito Santo Este homem Volta para casa Este homem Volta para o casamento Este homem É transformado Neste momento O teu casamento É restaurado agora Minha irmã Tocando essa vitória De Deus Na sua vida Deus neste momento Com a chama Do seu amor Está curando fisicamente Em todas as pessoas Está libertando Da opressão De Satanás A ação De demônio Deus neste momento Está curando Restaurando famílias Restaurando Agora relacionamentos Entre pais e filhos Deus está Neste momento Restaurando Malares inteiros Famílias Enteiras São espanhadas Agora pela voz Do seu Espírito Santo Devota meus braços Abençoado Devota meus braços Abençoada E solta com a voz Para a vida Deixe Deus Agora incidiar No coração Deixe Deus Agora Atrasar A tua vida Não tem como Resposta A minha experiência Não tem como Resposta Deus Graças Cansadas Não tem como Resposta A Deus O egoísmo O silêncio Não jogando Agora a vitória A mulher Está caindo Agora A mulher Está caindo O que é Neste momento Deus Espalha Este momento Incidindo No meu coração Solta com a voz Agora abençoado Solta com a voz Agora abençoada Não tem como Resposta A mesma A diferença Responda a Deus Agora Com a louvor Com a fé É quando eu posso Passar com a mulher O meu pai Está se abrindo Diante dos seus olhos Agora O milagre Está acontecendo A chama Está em nosso encontro Deus Está ensantilando O teu coração Deixe Deus Exendiar Deixe Deus Abraçar Deixe Deus Agora colocar Fogo No teu coração Isso Em meu irmão Solta com a voz Agora Solta com o poder Solta com a autoridade Porque é todo o mal Todo o espírito Maligno Toda a presença De sacanácia De ser errado Em nosso meio E na tua casa Na tua vida Nesse leito de dor Nessa boca de fumo Nesse escritório Nessa prisão Sim Nesse prostíbulo Nesse lugar Agora de saciência Nessa transmissão Nessa casa de família Nessa comunidade Que está perdendo a fé Nesse lugar Agora Nessa empresa Que está para a família Nesse lugar Onde só a dor Só a gorduração Só a queixume Só a peso de morte Maldição Nesse lugar Agora A unção de Deus Entra A unção de Deus Se penetra E Deus está incendiando Deixe a Deus Incendiar agora O teu local de trabalho O teu casamento Os teus filhos A tua vida Levando a teus braços Agora E solta a tua voz Solta a tua voz Deixa a Deus Soltear você E solta a tua voz E se eu confirmar Esta voz O que o Espírito Me mostrava claramente A presença Deve para ti Deixe-me E se eu te E essa presença Não podia ser Contida De nada Eu disse que Sobre os quatro cantos Da nação brasileira E algo que você está acontecendo E disse Eu quero profetizar agora Sobre a vida de pessoas Que estão tendo problema Com a relação A satisfação O salmos O que está faltando Carro Calço Quando a liberdade Da nação brasileira Algo novo O Espírito O Senhor Está fazendo agora Sobre você E sobre toda a sua história Eu sou do Senhor Agora Tocando Com o meu O Senhor Estava sobre a cama Estava abalada E o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Era de você Totalmente Postulado A medida Que eu ia orando Pediu o Senhor Demonstra-me um pouco mais Ele me dava conhecer A tua situação Foi um acidente Que você sofreu E agora está recente Todo este período E de repente Sobre estes pontos Só que ela foi postulada Em você Algumas inflamações Começaram a vir pra fora Eu já estou profetizando Sobre a sua vida Agora A restauração total É este, este é Esta é O presente que o céu O que nós estamos pedindo Ou imaginando Mas eu vejo Uma nuvem Uma nuvem de glória Sobre a tua casa Uma nuvem de glória Uma nuvem Que vai emitir A luz do Espírito Uma chuva de virtudes Pessoas que serão virtuosas A partir dessa tarde Eu vejo Na sua casa Se abrindo A Sagrada Escritura E assumindo As exigências Da Sagrada Escritura A tua casa A tua casa Assim como a de Josué Vai servir ao Senhor Bendito seja Vai servir ao Senhor A tua casa O Senhor está curando também Uma jovem Que tinha perdendo o Senhor Que tinha perdido parte Ele vai transformar Você de ouvindo o Senhor Você de ouvinte da palavra Em proclamador Em proclamador da palavra O Senhor O Senhor O Senhor saiu É você que vai ver É você que vai ver E o tempo E o tempo que ele escolheu O Senhor O Senhor É você que vai ver E o tempo que ele escolheu É você que vai ver O Senhor É você que vai ver O Senhor É você que vai ver O Senhor Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos inteiramente. Eu me rendo na Tua presença. Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Que seja cada vez maior a rendição. Vá se entregando ao Espírito, eu me rendo. Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Eu me rendo na Tua presença, Espírito Santo. Amados, quando a gente é apaixonado pelo Espírito, quando a gente é apaixonado pelo Céu, falando de eternidade, O que a gente menos se preocupa é com aquilo que passa. Santo Agostinho nos ensinou isso. O que a gente menos se preocupa é com os protocolos. Nós começamos a rezar aqui sem formalidades. Mas está no ar, estamos ao vivo, para o mundo inteiro. Estamos rezando nesse dia, fruto da oração que você e tantos irmãos abraçaram Quando nós fizemos a proposta desse livro, do Céu, para você. Meu primeiro livro escrito, em parceria com a editora Canção Nova. Um livro que tem transformado a vida de muitas, 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 muitas pessoas. E eu digo para você, irmão, irmã, que muitas pessoas estão saindo da zona de conforto Quando o assunto é a vida de oração pessoal, a partir desse livro. E digo agora para você aqui, não para que você tenha dó de mim, é isso. Mas você tem ideia do combate espiritual que eu tenho vivido, que eu tenho sofrido, Porque pessoas estão saindo da zona de conforto, a partir da experiência com esse livro. E depois de escrito, eu fui procurado pelos amigos aqui da web, da Canção Nova, Para que nós pudéssemos fazer alguns vídeos oracionais, Com o intuito de motivar, mobilizar as pessoas a rezarem conosco diariamente. Vídeos pequenos, vídeos curtos, mas que trouxessem uma grande provocação do céu. E eu quero bem dizer adeus por tantas pessoas que rezaram conosco, E eu perdi a conta de pessoas que abraçaram essa proposta dos vídeos oracionais, Seriam 40 vídeos, mas até durante a gravação, Está aqui os queridos Luciano e a Rafaela, Durante a gravação eles estão derivando, e vamos fazer diferente? O último vídeo, em vez de você fazer o vídeo 40, fechando, Vamos fazer uma tarde oracional, um momento de clamor, ao vivo, Pelas redes sociais, para abençoar a vida das pessoas. Foi ali, foi ali, não foi nada pedido, não foi nada projetado, Porque é assim que eu me sinto em paz. O coração despretencioso, atrai a glória de Deus, Porque é o Espírito que provoca aquilo. E aí foi acontecendo e nasceu, Essa proposta de estarmos aqui hoje, Para fechar os 40 dias dos vídeos oracionais, Provocando um alvoamento pessoal. E eu, como sempre aprendi com o nosso querido, Nosso Senhor Jonas Habib, Ninguém é bom sozinho, né? Eu tomei essa, apesar de eu não ser da comunidade, Eu tomei essa verdade para mim. Ninguém é bom sozinho. Então eu agradeço de coração a todos os irmãos que estão comigo, A Rafaela, o Luciano, toda a equipe, o Gustavo. E esses irmãos queridos que eu tenho um amor muito grande por eles. Eles não estão aqui para preencher a tela do seu computador, Do seu smartphone. São meus amigos, meus irmãos, Pessoas que vocês admiram, que vocês gostam, que vocês intercedem. E principalmente, são pessoas que estão tendo, E tiveram uma experiência poderosa com o livro. A gente está chamando aqueles que puderam assim dizer, Não, eu sei do que está aqui dentro. Eu sei o que isso aqui provocou aqui dentro. Cada um deles. Eu queria que você recebesse com alegria cada um deles. Minha irmã. Vou começar com o André. O André, querido irmão, está aqui no teclado. O André está fazendo você e eu entrar no mar. Ele é o Moisés, ele está abrindo o mar. Ele está abrindo o mar para você passar com as teclas aqui. Então, quer dizer que eu estou muito feliz de estar rezando junto com vocês. E que através desses toques mesmo, através das teclas, você sinta mesmo o Espírito Santo. Esse é o meu desejo. O fundo do coração. Obrigado, irmão, pela sua presença e parceria. Ana Lúcia, irmã querida. Eu tive que ver aqui em agradecimento ao Evandro. Ele sabe. Quando eu comecei a fazer esse roteiro do céu para você, foi ressoando no meu coração um clamor do Espírito. E eu sei que não é só em mim, é em toda a igreja. É o que o Espírito Santo está suscitando em muitos corações. E eu fui dizendo, Evandro, é tudo o que eu estou cantando, tudo o que eu estou compondo, tudo o que eu estou rezando nesse tempo, está me ajudando demais. Então, eu ia agradecimento a você por ser um instrumento nosso nas mãos de Deus. E para que essa proposta chegue a muitas outras pessoas. Nós estamos encerrando os 40 dias aqui, mas em muitos outros corações, sim, sim. Essa subida, essa escalada até o céu. Exatamente. Glória a Deus. Obrigado, Ana. Salve, caramba, eu dei para você. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua música, pela sua história. Ela é esposa de um grande amigo meu, o Carlos Viajone, um profeta de Deus. Um abraço para você, meu irmão. A sua família está sendo representada aqui, tá bom? E a minha querida irmã. Nossa, meu Deus do céu. Irmã da Paula. Somos da mesma diocese, tá? Desculpa aí, irmãos. Já amiga e irmã de muitos anos, e também abraçou comigo essa proposta do céu para você. Obrigada, irmã. Eu creio que em determinados tempos da igreja, o Senhor levanta homens e mulheres para declarar o que o céu tem determinado para nós, na humanidade. Não para a tua honra, mas para a honra do nosso Deus. O Senhor te levantou como profeta neste tempo, sim, meu filho. E eu lembro que eu partilhava com o Levando, lá, já no princípio, no começo, quando eu já vi a capa desse livro, eu falei assim, homens ousados e místicos e a igreja usaram mais escada. Para dizer, nós precisamos subir. São de um clima, estrenta degraus. E eu vejo que cada degrau, cada manifestação de Deus na tua alma para o próximo, foi realmente essa ascensão, essa subida de muitas almas ao colo de Deus, ao colo da Santíssima Virgem Maria. Hoje é um dia de nós agradecermos o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem constituído no Ministério do Evangelho. E através dEle, hoje, para a inovação carismática, para a igreja, onde esse homem tem passado. Para nós, é uma alegria estar aqui em comunidade de missão nova para poder testemunhar para você, que está também nos assistindo. Nós, como vamos arredar o pé, nós vamos lutar pelas almas até o fim. Até o fim. Até o fim. Obrigada, meu filho. Nós não queremos muita coisa. Nós queremos só a sua alma, irmão. E você dando a sua alma, nós entregamos para o Espírito Santo. Ele faz o resto, tá bom? Meu querido amigo, irmão, Denilson Madeira, o homem é forte. Lá de Minas Gerais, de Itabira, uma diocese muito querida, um profeta de Deus, um homem que faz parte da minha história, e também aqui conosco para proclamar os oráculos de Deus na sua vida. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, referencialmente, pelo livro, por esse presente do céu que nós recebemos. Eu acredito que vai agregar a vida de cada um de vocês também, de uma forma especial. Assim como a irmã Béu dizia, nós sempre queremos glorificar o nosso Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua amizade, e principalmente pela sua leitura ao Espírito, para que ele consiga realizar coisas extraordinárias nessa geração. Eu acredito que se você, que está assistindo também com o nosso, está até agora vendo tudo isso, porque, de fato, o Espírito também está te convocando. Ajunto com cada um de nós, aproveitando deste material, para que você também marque a nossa geração de uma forma extraordinária. Amém. Obrigado, querido. Eu agradeço. E esse irmão também, que é muito caro para mim, porque talvez você que conhece a comunidade Canção Nova, você tenha um primeiro olhar por conta da comunidade. Eu também tenho. Mas, a medida que o Espírito vai estreitando, vai entrelaçando, vai trazendo mais para a perna, a gente vai conhecendo o homem, o ser humano, a pessoa, além de consagrar. Você vai podendo fazer parte da história dessas pessoas. E isso acontece com qualquer um. E na vida do Alexandre também não foi diferente. A família dele é muito estimada por mim. Tem um amor muito grande pela esposa dele, a Ruzini, pelos filhos. E pela história dele, pela vida dele, pelo testemunho dele. E ele me mandou, quando ele terminou de ler o livro, ele me mandou a mensagem. E eu fiquei, assim, muito edificado, né? Porque aquilo que ele partilhava comigo, eu via que era uma verdade da alma dele, sendo estressada naquele momento, né? E eu agradeço a você, irmão, por tudo que você representa para mim. E se não fosse o livro, a amizade continuou do mesmo jeito. O livro não surgiu por causa da amizade. A amizade surgiu e depois Deus foi trazendo as realidades e tem provocado muitas coisas. E eu agradeço e glorifico a Deus pelo dom da sua vida. E você sabe o quanto eu amo a sua história. Eu sei disso, meu irmão. E tem a alegria de conhecer o irmão antes mesmo dele ser escritor, tá? Então, antes mesmo dele seguir essa carreira de escritor, agora, eu até tenho que ir quando ele falei, mas acredito que Deus mesmo, eu vou profetizar na vida dele. que eu falei que esse é o primeiro, amizade. Vão sair outros, viu? Mas nasceram desse coração aqui, cheio do Espírito Santo, vão nascer outras preciosidades como essa. E eu testemunhava para ele, algo até engraçado, você vai dar risada. Quando eu falei assim, eu não vou comprar esse livro, não. Eu disse, com a igreja, eu não vou comprar, não. Eu quero que você me dê. Eu falei, eu não vou, não, 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 eu já vou comprar, não. Eu quero o que você me dê e me dê com uma dedicatória. Eu sou meus amigos. Eu sou meus amigos, não é? Aí, não tem que ele ver, eu fazer o grupo de oração, que teve aqui na nossa capela. Ele acabou pegando esse livro e botou o meu, que estava com a dedicatória dentro da sacola. Eu falei, Evandro, levado meu livro, que você me dê se está com uma de volta. Aí, ele me trouxe o livro. Eu tenho guardado esse livro com todo amor e carinho. Estava com a dedicatória do irmão. E eu comecei a fazer a experiência com o livro. Só que eu, quem me conhece, era o pessoal apressado em tudo que faz. E quando eu peguei o livro, também fui apressadinho. Comecei a ler, 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 ler. Aí, o Espírito Santo falou, o Alexandre, para, 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 para. Você está fazendo tudo errado. Não é assim. Eu acho que muita gente fez isso. Muita gente, muita gente. Você, você que fez isso. Você vai se identificar com o que ele falou agora. Aí, eu comecei a ler, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. A minha espécie falou, não, está tudo errado. Não é assim. É o roteiro. Vai com calma. São 40 dias. E eu fui lendo, então, um dia, uma vez, né? Cada dia, pegando, né? Um capítulo, um dia, aqui, seguindo, tudo de jeitinho, bonitinho. E fui lendo uma experiência tão linda, que eu não costumo quem me conhece, sou muito sincero, muito verdadeiro. Eu não gosto, assim, às vezes, de indicar um livro que eu não li, que eu não fiz uma experiência. E esse, quando eu vou indicar, eu falo de boca cheia. Tive um tempo de ir assim, em Cuiabá, nossa, me saiu em Cuiabá, cheguei com uma irmã lá na loja. Falei assim, olha, li esse livro, viu? Eu li, fiz uma experiência maravilhosa com esse livro. Falei, vale a pena ler. E, quando eu falo isso, eu estou dizendo isso para você, porque eu li, eu participei, vivi, rezei durante os 40 dias. Eu quero dizer algo para você, esse livro é para ser degustado. A expressão é essa mesmo, deguste esse livro. Não faça como esse apressadinho aqui, que pegou os primeiros dias, ele foi comendo, 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 como que se empanturrando. Não faça assim. Espere, o Espírito Santo está falando com você agora. Só você entrar e acessar loja.cansomoba.com está ali do céu para você. Você degusta. São 40 dias de degustação. A cada dia, Deus vai te alimentar. A cada dia, Deus vai te fortificar. A cada dia, Deus vai te temperar, garra, desejo, seguir pelas almas. Você vai fazer uma experiência maravilhosa. Eu estou assegurando isso para você, porque eu não sou melhor do que você. Se eu fiz essa experiência, você também pode e vai fazer, porque Deus quer isso. Então, eu te agradeço, meu irmão, por esse alimento que eu digo para os grandes dos seus olhos, não vai parar nisso. Não vai parar nisso, meu irmão, vão nascer outras preciosidades, porque o povo de Deus precisa. A gente só presta para não atrapalhar o Espírito, né? É assim que tem que ser. Se não for assim, então apaga a luz, fecha tudo, não voltar para casa. Se é para entrar na estrada da evangelização, é para contribuir, é para colaborar com o céu, tá? E eu partilho rapidamente para a gente voltar a rezar. esse livro nasceu de uma experiência, para você que não sabe, eu tinha recebido um convite no ano passado para pregar a quarta edição, não, terceira, né? Terceira, né? A terceira edição do encontro é a profecia do aflamento e aí os irmãos, Alessandra, Santos, o padre Roger, o Fábio Lira, quatro anos, provocar os irmãos que estão aí na liderança, que vão cantar, que vão rezar, que vão pregar, que vão ministrar, para que todo mundo chegue alinhado espiritualmente no encontro. Porque cada um tem uma realidade, como é que vai ser isso? Eu concordo, então, mas quem tem que fazer isso é você. eu que vou ter que preparar isso, não, tem tanto padre bom aí, tem tanto músico bom, tem tanto pregador, eu, eu me senti igual a Jeremias, eu não, de jeito nenhum. E ele disse, não, é você, você, aí eu falei, você já foi rebelde com Deus? Já quis chutar o balde com Deus? Eu fiz a mesma coisa na hora, eu falei, eu segui para o senhor e ela falou, eu vou fazer esse negócio aí, mas vou mandar de 4, 5, você quis comer de 4, 5, 6, né? dias diretos. E eu falei exatamente isso, eu vou mandar de carreada, aí daqui a 5 dias eu sento de novo, mando mais 5. Aí Deus falou, acabou o xerique? Parou? Você vai fazer do meu jeito ou do seu jeito? Eu falei, do seu jeito. Então, você vai sentar e cada dia, é o maná do dia, irmão, é o maná do dia, você senta, reza, escreve e entrega para eles. Amanhã você volta, senta, reza e entrega para eles. Entendeu ou vou ter que desenhar? Aí eu disse, não, não entendi. Como diz lá em casa, manda quem pode, obedece, não entende o riso, né? E assim, mas isso foi muito bom porque ele disciplinou também. E foram 56 dias. Tem 56 direcionamentos aqui dentro para que você possa rezar com o Alexo Divina, que é a leitura orante da palavra, desde o Bíblio, já está aqui, com referências na vida dos santos e tal. E reflexões minhas também. E aí foi acontecendo e tal. E os irmãos, Alexandre, iam chegando, Ana, e falavam assim, sem eles se falarem, sem eles se falarem, eles falaram comigo. Ele falou, esse encontro está muito bom, irmão. Transforma isso num livro. Eu falei, eu sou pregador, rapaz, eu não sou escritor. Não, mas isso aí, não, melhor você disser isso daí. Eu falei, não, nada a ver. Aí chegava o outro, falava o outro, pelo menos uns oito, estávamos em mais de 40. Aí, quando eu cheguei no dia do encontro, eu partilhei com o Padre Roger. Padre Roger, a situação é essa do pessoal, alguns falando e tal, mas eu me sinto assim, eu me vejo escrevendo um livro. Ele disse, não, eu falei, você escreve muito bem. Vamos rezar, vamos dizer isso aí. E o Fábio Vieira, muito meu amigo, quem manda um abraço, Fabão, ele tinha participado da minha pregação no sábado, no encontro, né? E aí, logo em seguida, ele até apresentou a noiva dele, a Juliana, ele ia se casar e rezando, ele disse, não, vamos rezar, porque ele não serve. E no domingo, eu não o vi, ele não apareceu lá no domingo. Na segunda-feira, eu só mandei uma mensagem para ele, irmão, foi bom te ver, Deus abençoe, ele está rezando, eu estou em casamento e tal. Aí, na mesma hora, ele mandou uma mensagem para mim, assim, a proposta, irmão, estou sabendo de um material que você escreveu assim, 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 manda para mim, nós vamos colocar isso no conselho da comunidade, e se isso for aprovado, a editora vai procurar você para escrever esse livro. E na hora, eu chamei minha esposa, e eu acho que o detalhe todo está aí. Na hora, eu chamei minha esposa e falei, amor, olha essa mensagem aqui. E a reação dela, foi a que me chamou atenção, porque quando ela leu a mensagem, ela olhou, olhou bem para a mensagem, eu assustado, assim, como assim, né, transformar isso no livro mesmo, e ela olhou a mensagem e disse assim, é, Deus está com pressa. Ela não, não ficou, não entrou na cara e foi de, uh, opa, que legal. Não, ela não respondeu assim, ela disse, Deus está com pressa. Aí eu compreendi, e aí eu enfiei, foi todo o processo, e nasceu para você, para você, tá bom? Se a mulher adquirir aí, pelo, pelo porta a porta, pelo loja.educação nova, e a gente quer rezar com você agora. Tá certo? Deus abençoe ricamente e vamos rezar. Agora eu vou, vou passar o microfone para a irmã Ana Paula aqui, para ela, para ela fazer um clamor com você aqui, com os irmãos, e a gente vai só intercedendo. Vamos lá, irmã. Senhor nosso Deus, nosso coração se rejuviva na tua presença. E eu quero invocar, Senhor, esse momento aqui, reunidos aqui entre irmãos, e eu quero invocar o teu poder salvador, Jesus, sobre todos aqueles que nesse momento, Senhor, estamos assistindo. Senhor, nós não sabemos a dimensão do que esse livro, do que as palavras levando. Nós não sabemos, Senhor Jesus, realmente quantas vidas, Senhor, fecundadas pela tua palavra, através desse livro. Mas o Senhor tem todo esse conhecimento, o Senhor tem toda a ciência, o Senhor tem todo o domínio nas tuas mãos, Deus. E eu creio, Senhor, eu profetizo em teu nome agora, que esse livro, o Senhor, irá realmente retirar muitas vidas das garras satanais. Esse livro irá, Senhor, retirar muitas vidas que eram predestinadas ao inferno, Senhor, por situações de escravidões, de pecados, de adultério, Senhor, me revela. Livros que irão chegar realmente a mulheres adultas, a homens adultos, e irão arrancá-los dessa escravidão. Esse livro irá chegar sim, Jesus. Senhor, eu creio no poder da tua palavra, uma palavra que não pode ser acorrentada, uma palavra que ninguém, nada em ninguém. Senhor, pode deter, pode romper, Senhor Jesus, pode deturbar a tua palavra, Jesus. Ela é genuína, ela é viva, ela é espada, ela causa reação, Senhor. Eu sei que esse livro, Senhor Jesus, ele leva a tua palavra, ele leva as tuas promessas, ele leva, Senhor, uma profecia para todos aqueles que leem, Deus. E eu peço, nesse momento, Deus, sobre todos aqueles que estão assistindo, eu peço uma unção sobrenatural no teu Espírito, Senhor, de libertação profunda na alma, no corpo, Jesus. Senhor, me revela agora que o Senhor está tocando uma mulher, uma mulher que se sente muito humilhada, porque ela tem um olho torto e só um olho dela é torto. E ela se sente ridicularizada, humilhada, depressiva, por conta dessa situação, dessa situação física, dessa deturpação física, mas o Senhor Jesus está agora, o Espírito Santo está corrigindo a tua visão, a tua retina, Ele está colocando no lugar, o Senhor está realizando obras profundas, obras de curas físicas, de curas espirituais, desde quando eu cheguei aqui, eu senti um som poderoso do Senhor, de manifestações realmente físicas, espirituais, é um tempo do sopro do Espírito, é um tempo profético para a igreja e nós queremos Deus, nós rasgamos a nossa alma, porque nós não abrimos mão nesse novo tempo, nós não abrimos mão dessa profecia, nós não abrimos mão desse tempo de cura, desse tempo de renovação espiritual, levando homens e mulheres capazes, Senhor, de assumir esse novo ar, de assumir esse novo propósito do céu em relação à terra, uma terra que está mergulhada na escravidão e nas trevas, nós nos levantamos como levando o proclama nesse livro, como atalaia, Senhor, como aqueles que estão em vigia, Senhor, como aqueles que estão atentos, Senhor Jesus, à revelação que nos é dada do céu, ó Deus, vai agindo no meio de nós, vai restaurando famílias nesse momento, Senhor, vai, Senhor Jesus, levantando pessoas caídas, Senhor Jesus, na depressão, vai levantando pessoas caídas, Senhor Jesus, na escravidão, Deus, de vícios, em nome de Jesus, em uma irmã que nos tiraram e nos tiraram colocaram no coração sobre uma unção de libertação que Ele está brilhando sobre a vida de você que está acompanhando nessa presença agora e nós queremos agora em nome de Jesus na autoridade do Espírito de Deus ordenar que todo o império das trevas caia pela terra agora em nome de Jesus. Nós estamos ordenando agora na autoridade do Espírito de Deus revestidos pelas virtudes da Imaculada pela intercessão de São José e do Espírito de Deus e do Espírito de Deus nós estamos ordenando agora dando nós de ordem aos anjos que estão aqui cumprindo as ordens do Senhor para que toda investida para que todo o contrato infernal que foi lançado toda a sua vida que ele seja desprezo agora em nome de Jesus. Nós estamos liberando os oráculos de liberdade espiritual nós estamos liberando os oráculos de libertação física mental e espiritual sobre a sua vida nós estamos liberando o oráculo da queda de toda investida infernal contra a tua vida e contra a tua casa e nós queremos suplicar agora ao Espírito e ao Senhor para que continue liberando a extensão uma unção que estupre e derá o teu coração e não podes orar, querido envolve o Espírito Santo envolve-se o coelhenteiro neste momento a fim de que ele inunde a sua alma com algo novo e poderoso vir no céu e a palavra de Senhor está em Isaías que é uma nova e crescidão e a palavra que confirma esta noção da presença de Deus da vida e de Deus o povo que andava em São Miguel viu uma grande luz para os que habitavam as sombras da morte uma luz e os planos essa luz está entrando agora na tua casa enquanto enquanto você não está enxergando a extensão e enxergando sobre as nossas vidas e sobre a tua vida o Senhor mostrava uma pessoa que ela como que caiu em si ela olhou para a sua casa ela está agora em casa está acompanhando pelo computador ela está rezando conosco pelo computador e ela diante da tela do computador ela simplesmente essa pessoa caiu em si e ela percebeu de maneira muito triste ela percebeu que na sua casa a palavra de Deus não está entronizada que na sua casa não tem a Bíblia que na sua casa não tem um oratório não tem um altar para a palavra de Deus não tem uma imagem de Nossa Senhora não tem um cantinho aquele cantinho especial na sua casa que é aquele lugar aquele cantinho de oração você percebeu você caiu em si e percebeu que não tem esse lugar mas o próprio Espírito Santo acabou mostrando para você e ele fez com que seus olhos se deparassem na estante que você tem na sua sala onde ali está cheio de vodka uísque vinho e tantas outras bebidas alcoólicas e você diz mas eu ofereço eu tenho um barzinho aqui em casa e eu ofereço para as visitas que aqui chegam é um jeito de acolhê-las bem o Senhor está falando para você agora ele está falando com autoridade ao teu coração há quanto tempo ainda quanto tempo será necessário para que você se convença de que é necessário você desfazer esse altar erguido para Satanás desmontar e saltar para o encartido e erguer o altar para Deus quanto tempo ainda será necessário quanto tempo você ainda vai permanecer na teimosia na rebeldia na indiferença a Deus você sente que Deus está falando com você agora veja não é homem não é cristão que está falando com você é o próprio espírito que está falando com você agora seu coração está disparando como que quase saiu pela boca Deus está agora encostando você na parede Deus está encostando você na parede ele está exigindo de você uma decisão uma escolha por muito tempo você manteve na tua casa esse altar para o encartido muito bonito é verdade muito atraente muito chamativo mas é para o demônio desfaça esse altar jogue fora essas bebidas e esse agora na tua casa no oratório coloca lá a imagem de Nossa Senhora a palavra de Deus uma vela coloca lá coloca lá a imagem de Deus misericordioso do teu santo de devoção tem esse encanto abençoado na tua casa o Senhor mostra que a tua casa está tudo caindo pelos campos tudo está dando errado na tua casa e você fica dizendo para Deus Deus por que está tudo dando errado na minha vida por que na minha casa só briga só discussão por que ninguém é que canse e entende por que falta tudo a geladeira está vazia eu digo para você é por que falta a benção de Deus na tua casa e sabe por que falta a benção de Deus na tua casa não é porque Deus deixou de te abençoar não é isso mas é porque você tem recusado a benção dele você prefere agora você tem preferido se entregar nas mãos do demônio ao invés de agora eu abraço de Jesus quanto tempo ainda Deus está falando para você quanto tempo ainda você vai permanecer nessa rebeldia hoje Deus está falando completamente ao teu coração desfaça o salto para o demônio que você não foi por querer foi perito de forma inexplicente mas acabou errando na tua casa um altar para o demônio desfaça-se hoje não é amanhã não é depois de amanhã é agora desfaça-se dessas bebidas e não basta apenas se desfazer delas não basta apenas se desfazer desse altar do encadilho é preciso ver também um altar para Deus é as duas coisas jogar fora isso que não presta e assumir aquilo que presta aquilo que vem do céu para você assuma agora e eu estou profetizando na tua vida agora meu irmão quando você fizer isso e somente quando você fizer isso você vai tocar nos milagres nas bênçãos nos prodígios na grande graça que Deus prepara com a vida e que até hoje você deixou de experimentar mas você se afastou de Deus volta volta para casa volta para os braços do Senhor volta agora mas é preciso a tua decisão de santo escolha hoje Deus está pedindo isso a você Deus está falando com você agora assuma e faça a sua escolha amado Espírito Santo nós sabemos que não é pela força quando o Senhor mesmo profetizou por meio do teu cérebro sacral não é pelo número de pessoas não é pelo número do exército mas é pela força que vem do céu que nós declaramos a vitória do céu sobre todas as pessoas que rezaram conosco nesta hora nós estamos entrando em concordância com as sentenças do céu com as profecias do céu com a vontade do céu até o respeito nós estamos entrando em concordância a palavra nos garantiza que se na terra nós orarmos em concordância o céu nos atende esta hora esta hora grande bem o que estou dizendo esta hora de oração do dia 5 de maio de 2017 vai influenciar decisivamente profeticamente todas as outras horas que você vai viver até o seu último dia vai ficar gravado não na tela do seu computador mas vai ficar gravado na sua alma aquilo que o Espírito Santo fez nessa tarde nós vamos bem dizendo a Deus tantas pessoas que rezaram conosco tantas famílias que pediram oração que entraram e deixaram pedir de oração a cidade onde você estava falando você estava representando a tua casa a tua cidade onde eu cese o teu estado se teve alguém fora do Brasil também nós abençoamos e sabemos que você é um servo de Deus em outras em outros países também nós entramos em concordância com o profetismo que Deus levantou até o respeito e quero agradecer de coração a todas as pessoas que compartilharam essa live que mandaram um pedido de oração e nós vamos rezar logo mais na Santa Missa abrindo o encontro da conferência Mulheres de Mentecostes que vai acontecer neste fim de semana eu quero convocar você mulher que está nos assistindo ainda dá tempo você que é do Vale do Paraíba você que é do Sul de Minas Gerais de São Paulo venha Rio de Janeiro venha pra cá o que Deus vai fazer na vida de vocês não está escrito aqui você vai saber venha vai ser poderoso começa hoje à noite tá bom e agradeço a toda a equipe técnico Luciano a Rafa e aos meus irmãos dando a preparar uma música pra nós aí pra gente encerrar Alexandre de Rio sua irmã da Paula todos vocês Deus abençoe e nós temos um próximo encontro marcado será no altar da Santa Missa quando eu e você dissermos corações ao alto nosso coração está em grito nessa hora nosso coração vai estar junto com você tá bom Deus te abençoe Deus te inflama que você viva na terra como cidadão do céu amém Deus te abençoe chuva de bênçãos derrama do céu 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 vai chover no deserto do meu coração vai chover chuva de misericórdia vai chover no deserto do meu coração vai chover vai chover chuva de misericórdia chuva chuva de bênçãos derrama do céu chuva de bênçãos derrama Senhor chuva de bênçãos derrama do céu chuva de bênçãos derrama Senhor Amém 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 Amém